Deus a Deus Deus a Deus que chegou bem na hora H Agora é você e eu A demanda ficou pra trás Não tive nada a ver com o que aconteceu Se foi pra doer do eu Agora é viver em paz Tanta maldade da gente que faz intriga Que vai provocando briga causando amolação Até disseram que eu tinha alguém no samba A corda de uma caçamba andando em outra mão Sai pra lá, sai pra lá Já bateu o tamor Não há mandinga na ginga do nosso amor Sai pra lá, sai pra lá Já bateu o tamor Não há mandinga na ginga do nosso amor Vieram pra mim de barra, baribode E eu de comigo ninguém pode Fiz uma deságua no chafariz Pra confirmar Fui na onda do esguleba Aroeira e juro beba Pra cortar o mal Pra cortar o mal pela raiz Sai pra lá, sai pra lá Já bateu o tamor Não há mandinga na ginga do nosso amor Sai pra lá, sai pra lá Já bateu o tamor Não há mandinga na ginga do nosso amor Pensa Deus Pensa Deus que chegou bem na hora H Agora é você e eu A demanda ficou pra trás Não tive nada a ver com o que aconteceu Se foi pra doer, doeu Agora é viver em paz Tanta maldade da gente que faz intriga Que vai provocando briga Causando amolação Até disseram que eu tinha alguém no samba A corda de uma caçamba Andando em outra mão Sai pra lá, sai pra lá Já bateu o tamor Não há mandinga na ginga do nosso amor Sai pra lá, sai pra lá Já bateu o tamor Não há mandinga na ginga do nosso amor Deixa comigo Vieram pra mim de barba, de bode E eu de comigo ninguém pode Fiz uma desaguar no chafariz Pra confirmar fui da onda do esguleba Aroeira e jorubeba Pra cortar o mal pela raiz Sai pra lá, sai pra lá Já bateu o tamor Não há mandinga na ginga do nosso amor Sai pra lá, sai pra lá Não há mandinga na ginga do nosso amor Sai pra lá, sai pra lá Já bateu o tamor Não há mandinga na ginga do nosso amor Sai pra lá, sai pra lá Sai pra lá, sai pra lá Já bateu o tamor Não há mandinga na ginga do nosso amor Não há mandinga no chafariz Sai pra lá, sai pra lá Não há mandinga no chafariz Não há mandinga no chafariz